Olá, tudo bem? Aqui é o Ed, eu vou para mais uma aula para o terceiro ano do ensino médio. Vou continuar explicando para vocês sobre o Passive Voice. A gente tem aqui no livro, tem aquela explicação que eu já passei para vocês, então você tem lá no texto. The government is building a dam. O governo está construindo uma ponte, então como é que eu vou fazer isso para a voz passiva? É a mesma coisa que o português, uma ponte está sendo construída, sendo being built. A dam is being built. The dam will affect the population. A represa irá afetar a população. A população será afetada. The population will be affected. Iniciativas protegem a Bahia. Aqui a Bahia no sentido de Bahia Hidrográfica. The basin is protected. Então é protegida. Então eu já expliquei na aula passada que a gente usa o Passive Voice, a voz passiva, quando você quer falar do que recebe a ação. Então, John broke the vase. Ou the vase. O vase foi quebrado, the vase was broken. Então você vai usar o verbo be, que eu expliquei na aula passada também. E o próximo verbo no Past Participa. O participa passado. Então eu pedi para que vocês fizessem os exercícios que estão no presente. E aí aqui, ele está falando de todos esses tempos verbais. Eu preferia que vocês fizessem mais aos poucos, né? Mas vamos ver aqui. A gente tem aqui. Simple present. Write, write. Então, escreve. É escrito, is written. Certo? Aí depois a gente tem present continuous. O present continuous. M is are right. Então estão escrevendo. Está sendo escrito. Como é que vai ser escrito? Eu já falei para vocês. É written. Então eu já aproveito e já ponho no livro de vocês. Written. Written. Já ponho no livro de vocês. Para já ficar mais fácil para que vocês façam. Certo? Aí aqui. Simple past. Wrote. Was written. Was aqui. Wrote escreveu. Aquele hora que escreveu foi escrito. Como é que eu vou falar foram escrito? Foram escrito é were written. Porque written é escrito. Certo? Então coloca lá were written. Eu queria diminuir essa letra aqui, mas não estou conseguindo. Então were written. Depois aqui. Past continuous. Estava escrevendo. Então estavam escrevendo. Então só vai escrever was or were. Estavam. Aí como é que eu vou falar? Sendo. Vou colocar só was. Ser é be. Aqui não tem o ng. Do writing. Você vai colocar o ng também. As been written. Eu não sei se ficou claro para vocês como é que está funcionando isso. Mas a gente só está deixando aqui para ficar mais fácil de fazer exercício. Eu coloco o word aqui que eu não corrobo aqui. Mas vocês colocam. Depois a gente tem aí mais um que é o present perfect. Então have ou has written. Aqui tem have, has been, written também. Então você vai ter que colocar o written em todos aqui. Mas aí. Então olha só. Vocês viram aqui. Que aqui é. Have ou has written. Aqui é had written. Esse aqui é o present perfect. Aqui é o past perfect. Toda vez que tiver a palavra perfect no tempo. Você tem que usar o have. Ou have, has ou had. E o próximo verbo no participação. Se aqui só mudou. Desse para esse. Só mudou. O have virou had. e tem o been aqui no meio. Você vai fazer a mesma coisa. E colocar had been written. Então veja aí. Se vocês fizeram isso no livro. Já corrige. Aqui. You write. Será escrito. É. Desculpa. Aqui é. Irá escrever. Eu quero escrever será escrito. Então será. Será be. Será will be. Será escrito. Will be. Written. Esse verbo aqui. Will. Ele é um verbo modal. Assim como can é verbo modal. Se o will é verbo modal. Eu coloquei o be aqui. E coloquei written. Aqui tem. Can write. Pode escrever. Eu quero falar. Quer ser escrito. Então vai colocar. Can be. Written. Também. E aí. Está feito. Esse exercício. Está corrigido aqui. Então arrumem aí. No livro de vocês. Vejam se está certo. Esse exercício. Meio que dá. Uma noção. De como fazer o exercício. De como fazer os outros. Mas eu vou fazer de uma maneira. Deixa. Agora saiu aqui da tela. Para ter que limp e apagar. Vou fazer. Eu vou mostrar para vocês. Em outro livro. Como é que fica. Só para ficar mais clara. A explicação. Então olha só. A gente falou sobre esse aqui. Na aula passada. Então. Acho que está mais. Esse aqui está mais. Separadinho para vocês. Então o escritório é limpo todo dia. E o escritório foi limpo ontem. Então esse is was aqui. Que acaba sendo a mesma estrutura. Do. Do. Present. Do present. Desculpa. Presente não. Do se. Do presente. Com o pass voice. Então. Você tem que lembrar. Sempre de usar. O verbo be. E usar também. O parcivo passado. Então isso aqui. Eu já expliquei para vocês. Na última aula. Dá uma olhada no vídeo. Se você não lembra. Assista de novo. Faça anotações. Para ver aqui. Tem um exercício bem interessante aqui. Que é legal que vocês pensem. Que eu costumo colocar ele muito em prova. Olha só. Você tem algum erro aqui. Você tem aqui. Essa. This house built. One years ago. Essa casa construída. Há cem anos. Faltou um. Foi construída. Que é o. Certo. Aqui. Football plays. In most countries of the world. Está errado. Por que? Futebol joga. Você não pode falar. Futebol joga. Você tem que falar. Futebol é jogado. Então você falaria. Football. Está maiúscula. Né. Football. Is played. Certo. Porque você tem que colocar. Opa. Football is played. Porque. É o verbo. Tem que estar no participio passado. Tem a outra aqui. Why did the letter send to the wrong address? Por que que a le. A carta. Enviou. Também está errado. Então você tem que pensar. Em todas essas frases aqui. Quais são os erros. Então. Como é que deixa aí. Ela não participa o passado. Geralmente eu coloco esse exercício. Então é interessante que vocês façam ele. Também. Depois que terminar os da. Do próprio livro de vocês. Se der tempo. Aqui. A gente vai ter a voz passiva nos outros tempos. Que é mais. É um pouquinho mais detalhado. Do que. Que eu tenho no livro. Então olha só. Você tem aqui. Someone. Spent the door. Ou somebody. Né. Então alguém. Está pintando. A casa. A porta. Desculpa. Alguém. Está pintando. A casa. Alguém. Você precisa colocar esse alguém? Não. Você pode falar. A casa. A porta. Está. Sendo. Pintada. Então lembra o que. Ser. É bi. Sendo. É bi. Um. Então. Você vai pegar o verbo. Que já está aqui. O verbo bi. E o próximo verbo. Ele tem que estar no mesmo tempo. Do. Do verbo anterior. E como assim? Você está falando. Olha só. Meu carro está na oficina. My car is at the garage. Is being. It's being repaired. Está sendo. Reparado. Alguém está reparando o carro. Alguém está fazendo a manutenção. Você não precisa falar. Ficar passando. As frases. Para outra forma. É só você. Pensar mesmo. Na estrutura. Aqui. Algumas novas casas. Estão sendo construídas. Do lado oposto do parque. Sobrem em rosas. Are. Been. Opposito. To the park. Então. Você tem que pensar. Esse sendo. Fazendo. Então. Com o verbo. É o verbo bi. E o verbo. No participo passado. Aqui de novo. O escritório está sendo limpo. No momento. Agora. É diferente do escritório. É limpo todo dia. Então. Aqui é o simple. Aqui é o contínuos. Na Inglaterra. As partidas de futebol. São. Geralmente. Jogadas no sábado. Mas. Nenhuma partida. Está sendo jogada. No próximo sábado. Então. São jogadas. Are. Played. Estão sendo jogadas. Are. Been. Played. Certo. Então. Aí tem. O participo passado. E o verbo. No. Present Continuous. Aí a gente tem o present perfect. Que é aquilo que vocês aprendem. Estudaram no passado. Vocês estudaram no ano também. Aqui. Alguém. Pintou a porta. Somebody. Has. Painted. The door. Has. Painted. The door. Aqui eu quero falar. A porta. Foi. Foi. Pintada. Veja bem. Você tem. Na primeira frase. Você tem o res. Que é o verbo auxiliar. Aqui embaixo. Você tem o res. Que é o verbo auxiliar. Para você usar a voz passiva. Você tem que usar o verbo be. Mais o participio. Passado. Past participo. Aí você vai colocar o verbo be aqui. Esse verbo aqui. Ele está no participio passado. Então o be tem que ficar no mesmo tempo do que tem aqui em cima. Se esse pen está no participio passado. O be tem que ficar no participio passado. E o participio passado do be é o bin. E o próximo verbo também tem que estar no participio passado. Mas porque ele sempre está no participio passado. Mas porque ele sempre está no participio passado. Será que ficou claro agora? Não sei. Se você não ficar. Você tem que falar para mim gente. Comenta no vídeo lá. Porque aí eu consigo. Entra no. Abre pelo YouTube. E comenta. Para eu poder saber se está claro ou não. Aí eu explico melhor. Mas vocês tem que entender. Vamos ver aqui a próxima. Minhas chaves foram roubadas. My keys has been stolen. E has been stolen está no plural aqui. Has been stolen. E é singular. Então minha chave foi roubada. Minhas chaves foram roubadas. Certo? Essa frase aqui. Eu não estou. Eu não vou para a festa. I'm not going to the party. Eu não fui convidado. I haven't been invited. Então esse bin aqui eu fui. Mas não é com sentido de verbo ser. Verbo to be. Aqui. Eu quero perguntar se a camisa. Foi lavada. Então has the shirt been washed. E aí vamos entender a diferença agora. De como a gente. Quando a gente usa. O present perfect e o past simple. Então. Você tem aqui. A sala. O cômodo está limpo agora. Isso aqui. Foi limpo. Esse limpo é adjetivo. Esse limpo. É o past possible. Certo? A sala. Foi limpa ontem. Past simple. Eu não consigo encontrar minhas chaves. Eu acho que elas foram roubadas. Present perfect. Minhas chaves foram roubadas. Noite de passado. Past simple. A diferença é bem sutil. Mas aí você tem que lembrar da diferença do present perfect. Que você estudou ano passado. E o past simple. Que vocês já viram. Desde lá do oitavo ano. No primeiro ano. Então já viram várias vezes aí. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido o past voice. Entendendo quando que usa. Se for o caso. Se vocês não entenderam. Comenta. Fala. Olha. Não entendi. Professor. Explica de novo. Que não tem problema. Mesmo. Tá? Vou mostrar pra vocês agora. Do olho do outro livro. Que a gente tem a segunda parte do livro. Nessa segunda parte. Vocês tem aqui. Como passar da voz ativa pra passiva. Então. Someone stole my bag. Alguém roubou minha mochila. Ou minha mala. Minha mala foi roubada. Então. De novo o que eu falei. Aqui você tem. Estou. Tá no passado. Estrutura da pass voice. Você vai ter que usar o be. No tempo do verbo. Mais. Particípio. Passado. Past. Particípio. Eu não colo aqui. O verbo é. Estou. Ele tá no passado. O verbo to be. Tem que ir pro passado. O verbo to be no passado é. Was. Então. O verbo to be no passado. Was. O verbo é estou. Na verdade é o verbo. Still. Que é o bar. O bar. Na tabela de verbos. O passado. O de still. Estou. Já tá aqui. O participio passado. É stolen. Então. Você tem que lembrar sempre. Do. Participio passado. Vamos ver aqui. Se você quiser falar. Que alguém roubou. My bag was stolen. By someone. E a semana foi escrita. Por. José Lincar. E a semana foi escrita. By José Lincar. The village was built. By someone's mem. A vila foi construída. Por algum de seus membros. Se tiver dois objetos. Já direto e indireto. Qualquer um dos dois pode ser sujeito. John told me a story. John contou a história pra mim. I was told a story by John. Não dá pra você trazer o pé da letra. Eu fui contado uma história. Não dá. A story was told to me. Até que dá. Uma história foi contada para mim. Mas aí tem essa outra estrutura. Que a gente usa também. Certo? E aí aqui. No exercício. Eu tô pedindo pra você que reescreva as frases na voz passiva. Isso aí vai. Então tá falando. They sent the letters yesterday. Você tem que falar. A frase tá falando. Eles mandaram as cartas ontem. Então você tem que falar. As cartas foram mandadas. Então the letters. Aí como é que eu falo foram? Were. Que é o app to be. Were. E aí enviar é send. O participio passado do enviar. Você tem que olhar lá. Olhar lá na tabela. Você vai ver que é send também. E aí essa determina a frase. Yesterday. E acabou. Certo? Então eu peço que vocês façam aí os exercícios do livro. Que tem aqui. A gente tá na unidade 21. Passam os exercícios de passivo voice. Certo? Leiam o texto também. Comecem a resolver os exercícios. Que vocês vão ter a atividade valendo nota. Sobre esse tópico. Que é o passivo voice. Certo? Também tem alguns exercícios ainda com if clauses. Olha só. Não acabou ainda não. E aí na próxima aula eu vou passar uma outra atividade. Que eu acho que vocês vão gostar muito. Até lá. Tchau.